Uma mulher, uma adolescente e um homem envolvidos, gente, não há bagaça daquelas. Puta só, tava todo mundo ali tomando uma numa distribuidora de bebidas, quando apareceu a polícia. Policiais desconfiaram de um carro que tava parado ali na porta. Além desse veículo ser produto de roubo, tem alguns presentinhos. Sabe o que que era? Tava escondido dentro do carro, maconha e lança perfume, minha gente. Quer ver essa história? Rodrigo Lemes, na tela. Esse loló aqui é todo seu? Não, eu levei nesse. Tava só no local, mas não tava com a chave não, tava doida, é? Não, comigo nem não. Esse flagrante foi no começo da madrugada, por volta de uma hora e vinte minutos deste domingo, na EQNN 5 barra 7. Policiais militares faziam um patrulhamento, quando viram um veículo e consultando a placa desse carro, foi confirmado que era um produto de crime, né, sargento? Positivo. E nesse momento que a gente verificou que o veículo era produto de roubo, avistamos as pessoas que estavam próximas do veículo e abordamos todo mundo. Nesse momento da abordagem, a maior, né, que estava com a chave do carro, jogou a chave próximo do veículo, próximo de uma lata de lixo. Quando os policiais chegaram na 5 barra 7, eles viram você dispensando uma chave de um carro, que é produto de crime. Tava com você essa chave? Poxa, essa chave tava comigo não, tava inventando é coisa aí, tava doida, é? E você, moça? Eu não tenho nada a declarar, né, e eu... A chave estava com você? Não, comigo mesmo não. Tem passagem? Tenho não. Revistado o veículo e outros veículos também que estavam próximos e foram encontrados também algumas porções de maconha, né, e um galão de lança-perfume, entorpecente líquido, com outro cidadão, que era outro proprietário do outro carro, que estava ali naquele local também traficando. Então foram dois coelhos numa casa já dada só. Esse loló aqui é todo seu? Não, eu vejo mesmo. Como é que é? Tava com você essa droga? Tava vendendo, traficando? A gente prefere ficar em silêncio, mas foi apredito com ele, né? Foi, com esse loló aqui tava dentro do carro dele e mais umas porções de maconha também, que a informação é que ele tava traficando na área ali da 5 barra 7 da Celângia Norte. Mais de um litro e meio aqui de entorpecente. Foi quem tá ganhando dinheiro fácil e encontrou foi cadeia? Exatamente, e não é a primeira passagem não, já tem várias passagens, uma delas por tráfico, receptação e assalto. Por quanto tempo preso? O Everton Alexandre Marques Guilhom, 26 anos, foi apresentado aqui na 23ª ADP, juntamente com a Jaini Nayara dos Santos Pinto, de 19 anos. Apesar de negar, a Jaini era quem conduzia esse veículo. DF Alerta é muito mais conteúdo. 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 Obrigado.